Agora sou eu que estou indo tomar banho. A escuridão aqui que está bravo, viu? Estou andando pela estrada aqui, só seguindo o rumo da estrada, mas está bem escuro. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você que não me conhece, meu nome é Abraão e aqui é Ana Paula. E o Henrique, cadê o Henrique? Olha o Henrique aqui, fala oi. Oi, oi. 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 Nós estamos aqui no sítio, já está perto do pôr do sol. E hoje nós vamos acampar pela primeira vez no nosso sítio. E é claro que não poderia faltar a nossa tuquinha. Ainda estamos na dúvida aqui se a gente vai dormir dentro da tuquinha ou se a gente vai montar a barraca. Bem, de toda forma a gente vai montar a barraca. Agora não sabemos se a gente vai dormir dentro da barraca ou se a gente vai apenas colocar as coisas dentro da barraca e dormir no carro. O local que a gente escolheu para dormir aqui no sítio foi essa parte aqui onde tem o platô, né? Com aquela vista bonita que eu já havia mostrado para vocês nos vídeos anteriores aí. Tem uma vista bem bonita daqui. Só que estamos no dilema porque aqui é um pouco irregular. Então tem aquelas lombadazinhas que acabam ficando ruim, né? Para botar um colchão na barraca para dormir. E também dentro do carro, o carro fica irregular. Então a gente acaba pendendo para um lado ou para o outro, ou de repente para baixo ou para cima. Então a gente tem que achar o local mais adequado aqui para montar a barraca e colocar o carro. Eu gosto mais de dormir no carro do que na barraca. Mas como o nosso carro está cheio de coisa, se for para dormir nele vai dar um trabalho tirar tudo. É, mas a gente tira as coisas dele e coloca na barraca para a gente dormir nele também. Pode ser assim, né? De toda forma vamos começar a montar a barraca aqui, né? Para a gente já ter pelo menos um cantinho. Barraca montada aqui. E decidimos colocar a barraca mais para cá, porque ficamos juntos que está mais nivelado, né? E o carro aqui. E aí a gente aproveita essa visca, que é bonito demais ali. Meu Deus do céu. E a maior satisfação é saber que isso aqui a gente pode vir quando a gente quiser. Porque graças a Deus adquirimos isso. E a gente é muito grato, muito grato mesmo. E com certeza damos muito valor a isso. Nós vindo para cá a gente já trouxe coisa para caramba. Inclusive passamos no evento ali e tinha algumas mudas de planta vendendo barato, né? E a gente acabou comprando. Limão siciliano, limão galeguinho, pitanga. Então a gente amanhã vai plantar. Trouxemos gelo também, ó. Para a gente botar no cooler, né? Gelar algumas coisas. Aqui no cooler a gente já tem água com gás, Gatorade, um chopp aqui, uma cerveja, tomate, limão. Ainda tem água e um suco que a gente trouxe também. Aí aqui a gente também trouxe nossas cadeirinhas de praia, né? Para sentar aqui e tal. Trouxemos prato, faca, bastante coisa. Tá brincando aí dentro da barraca? Você tá brincando? Você tá brincando dentro da barraca? Abrir? Não, tá fechado. Não pode abrir não, senão entra bicho. Se abrir, entra bicho, né? Já são quase seis horas da tarde. Na verdade são seis horas da tarde. Tá começando a anoitecer. A verdade é que nunca tinha visto o anoitecer aqui na chácara. E é muito bonito. Então aqui tá a nossa barraca, né? Colocamos o tapetinho do Henrique aqui para ser como se fosse uma varanda. E o nosso carro aqui com nossas coisas. E é isso, né? Estamos aqui no nosso acampamento montado. Essa é a hora do mosquito. Espera um pouco. Você está no cadeiro? Você está no cadeiro? Espera aí. Vamos chegar um pouquinho para trás do cadeiro, né? Não, não, não. Calma. Pronto. Você está onde? Onde é que você está? Onde é que você está? Na cadeira. Você está na cadeira. Você está sentado na cadeira acampando aonde? Você está acampando? Aonde você está acampando? Você está acampando na chácara? Na chácara? Ou no sítio? Ou no sítio? A Ana levou o Henrique para tomar banho. Por enquanto a gente está tendo água só lá perto da caixa d'água, né? Que a gente fez uma pequena bica lá, né? Não é nem uma torneira, é uma bica mesmo. E por enquanto é só lá que tem água. Mas em breve a gente está trazendo água para essa região aqui debaixo também. E aí vai ficar bom, né? Porque aí quando for acampada a gente faz uma ducha aqui, ó. Dá para tomar banho aqui tranquilo. Vai ficar ótimo. Cara, eu estou impressionado com o anoitecer aqui. O céu está bonito. Com os tons laranjados, com roxo, azul. Está bem bonito. E aqui na barraca nossa cama já está arrumada. Nossa roupa de cama, cobertor, travesseiro. Tudo certo. O problema é que o bonitão aqui esqueceu o travesseiro, né? Então só tem travesseiro para a Ana e o Henrique, né? Que ela vai dividir o travesseiro com ele. O Henrique nem usa tanto travesseiro, mas o problema é que eu não trouxe travesseiro. Vê se eu boto uma mochila, né? Alguma coisa embaixo assim para melhorar. Escuta o som. Vamos lá ver a Ana dando banho no Henrique. Tem que andar aqui pelo menos nos 100 metros aqui para chegar lá. Mas pelo menos eu fiz a estrada, né? E agora fica mais fácil de andar. Oba! Olha a aguinha, a cachoeira. Ai, que água gostosa! Tá frio! Vamos lavar o rosto de pé. Lá no pé, lá no pé! Ui, assim ó, assim ó! Ui, Kiki! Tá bem gostosa, tá? Tá bem fresquente. Tá um cara da ponte. Ui, que gostosa! Aê! Olha a nossa pontinha, tá dando a florzinha. Tá com frio? Tá com frio? Tá não? Então faz joia. Joia. Como é que é joia? Joia aqui. Joia aqui? Foi gostoso o banho? Foi gostoso o banho frio? Gostou do banho? É, muito bom. O Henrique tomou banho aqui, meio que frio, mas a água tá uma delícia, de verdade. Porque tá calor demais. A água tá bem refrescante. Daqui a pouco é minha vez. E a da Ana também. Barraca? O Henrique tá todo empolgado aqui, dizendo que vai dormir na barraca. Hein? O Henrique tá empolgado, hein, amor? Tá, tô todo animado aqui. Vou deitar? Ó, o nosso carro tá lá na frente, ó. Na parte alta ali, o carro e a barraca. Ó, agora escureceu bem aqui. O Henrique tá aqui tomando a vitamina dele, né filho? Sim. Não, você não. Você tá tomando o quê? Não, você não. Hã? Não, você não. Sorvete não? Sorvete não. É? Já tá cobertorzinho. Ai, que lindo, gente. Tá muito lindo, filho. Hum? Verdadeiro aventureiro você. Ó, também trouxemos uma lanterna aqui, né, pra ajudar. Iluminação. E é isso. A gente tá se virando como pode. É o início. É o início de uma saga que é construir um sítio do zero. A gente tá usando a energia do vizinho, né, pra ligar a bomba, né, da água. Então a gente tem água ali. Ó, a gente mostrou pra vocês. Mas a água não chegou até aqui embaixo ainda. Mas tá dentro da propriedade, já tá bom. Ver, não sei se vai conseguir ver daí do vídeo, mas... Aqui é alto, né? Então dá pra ver as luzes da cidade lá embaixo. Enquanto a Ana Paula foi tomar banho, a gente tá aqui, né, papai? Hum? Enquanto a mamãe foi tomar banho, né? Mamãe foi lá tomar banho, né? Mamãe foi tomar banho. Isso, mamãe foi tomar banho. E a gente agora tá aqui olhando as estrelas... E as luzes, né? A lua... A lua? Hã? A lua também? É. Que legal, né? A lua, a estrela... A lua, a estrela... O que mais? A luz... As luzes... A gente trouxe essas duas luzinhas aqui, que estão aqui, que a gente colocou bem na frente da barraca. Elas são bem fraquinhas. São aquelas luzinhas de jardim, né? Que elas são de energia solar. Mas são bem fraquinhas, mas ajudam um pouquinho. Opa, mamãe, e aí? Como é que foi lá o banho? Ai, tá gostosa a água, apesar de estar frio. Tu tá nua? Tô. Embaixo? Tu não vestiu o short, não? É porque eu preferi vestir dentro da barraca, porque eu tô com medo de sujar de barro. Ou a calça. É... Não tá muito gelada água, não. Tá bem gostosa. Mas também tá bem calor, né? É. Eu vesti aqui porque é fininha essa aqui. E eu tô com medo de mais tarde fazer frio. Agora sou eu que tô indo tomar banho. A escuridão aqui que tá bravo, viu? Tô andando pela estrada aqui, só seguindo o rumo da estrada, mas tá bem escuro. Não dá nem pra ver direito o nosso carro lá, ó. Tá bem escondidinho lá na parte do Cerrado. Banho é excelente. Muito bom. Água gelada, mas tá bem refrescante. Banho sob a luz do luar e das estrelas. Agora eu dormi. Amanhã a gente tenta acordar cedo pra ver o sol nascer. É isso. Boa noite e até daqui a pouco. No dia seguinte. Tchau. 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 Bom dia, galera. Acordando aqui no acampamento, nosso sítio, nosso primeiro acampamento aqui. Como foi a noite? A noite em si foi tranquila, porém não tão confortável, né? Não tava tão bom ali o local que a gente tava deitado. O nosso colchão é o mesmo que a gente usa na Tuxon, né? Quando a gente dorme na Tuxon. Ele não é muito... Ele é meio fino, ele não é muito grosso, né? Então a espessura dele é meio fina. E tava sentindo um pouco de pedra, assim, na coluna, as pedras batendo. Parece que a gente tava deitado em cima de umas pedras mesmo, né? E tava um pouco irregular. Também como eu não trouxe o travesseiro, né? O meu travesseiro. Então a cabeça é um pouco ruim. É... Então eu acho que não foi uma das melhores noites. Mas pelo local foi ótimo. Um silêncio, porque a gente não via nenhum tipo de carro, nem barulho, nem nada. Mas a questão de conforto não foi tão bom, justamente por esses motivos que eu falei. A questão do colchão, né? E da barraca estar num local meio irregular. Outra coisa também é que a gente trouxe só um cobertor. E fez um pouquinho de frio de noite. A barraca começou a balançar muito, tava ventando muito. Mas o amanhecer aqui é lindo, velho. Muito legal. O local é muito gostoso. O som dos pássaros aqui, desde cedo, cantando. É... É demais. Nosso carro aqui. A barraca tá ali. A Ana Paula ainda tá leitada com o Henrique lá. E fica bem escondido, né? Esse local. É uma parte mais alta. Bem escondida. E aqui toda a propriedade. Ali já é a casa do meu tio. Que é meu vizinho, né? Então ali já é a propriedade... Né? Vizinha. A minha acaba bem justamente ali perto da casa. Onde tem um galinheiro também. Tem uma... A gente vai fazer uma cerca futuramente ali. Por enquanto não tá cercada aquela parte. Mas a gente vai cercar. A estrada aqui ainda precisa passar mais... Passar mais com o carro pra poder deixar mais compactado. Ainda tá com muitas... Com os frisoszinhos, né? Feito pelo trator mesmo. Com os frisoszinhos, né? Pronto. Fizemos um pequeno fogo ali. Só pra esquentar mesmo a água, né? Pra fazer a mamadeira do Henrique. Aproveitar agora. É cedo pra já molhar as plantas aqui. Molhar o nosso pomar. E depois começar a plantar o restante, né? Das coisas que a gente comprou ontem. Vamos começar a plantar o restante das plantas aqui no pomar. Temos um pé de pitanga plantado. Filho, você tá ajudando o papai a plantar? O papai e a mamãe? Ai, não. Você não consegue? É pesado? Mamãe! Você tá ajudando o papai? Nossa, mas esse menino é muito esperto, mamãe. Tá aqui, muito bem. Ae! Olha o papai, ó. Cê dura, ó. Um, dois, três, quatro, dez, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis. E... E... o que que o Henrique vai fazer agora o que que o Henrique vai fazer agora é o papai prepara hein para para abrir vamos entrar ai que gostoso vem cá, vem cá gostoso ontem ele ficou melhor do que hoje é duchazinha muito boa calorzão que tá aqui tá ótimo Henriquezinho não quis água gelada não ficou chorando mas aí a gente deu um banho rápido nele só para dar uma refrescada a Ana foi tentar fazer ele dormir porque ele já começou a ficar enjoadinho e tá com sono a Ana Paula tá reclamando aqui que o pé tá sujo não limpa mais não tô lavando ali esfregando não sai mais na card e é isso galera aqui esse foi o nosso primeiro acampamento no nosso sítio é um dia a noite muito bom que passamos aqui né filho você gostou é foi gostoso foi gostoso foi legal passamos uma noite muito boa e um dia muito bom também hoje e agora agora a gente é hora de ir embora né e ver esse aqui tomando forma é muito bom eu vejo a hora de começar a colher as frutinhas e é isso vamos que vamos meu povo que tem muita coisa ainda pela frente e não esqueça de se inscrever no canal dá um like e a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau tchau